Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser pra você que quer estudar fora do Brasil Então já dê o joinha, já se inscreva no canal que eu vou dizer logo após a vinheta Bom gente, a minha palavra de guerra aqui no canal é planejamento Vocês já me ouviram falar mil vezes aqui sobre planejamento E realmente isso é muito importante Isso não quer dizer que você não tem que se arriscar, que você tem que se mover Que você realmente tem que querer mudar Mas você tem que sempre fazer as coisas com muito planejamento Pra depois lá na frente aquilo que pode ser o seu grande sonho virar um grande pesadelo Então é por isso que é muito importante você fazer tudo bem tranquilinho Tudo muito bem planejado pra não ter surpresas no futuro Então vamos lá, você tem o sonho de estudar fora, aqui em Portugal Ou em qualquer outro lugar da Europa ou do mundo Então a primeira coisa que você tem que fazer é o que? Pesquisar, meu filho Sim, mete o dedo aí no Google, aí no YouTube Que tem milhares de canais aí, milhares de blogs Falando e explicando muita coisa sobre morar e estudar em determinados países Então a primeira coisa que você tem que fazer é separar os documentos Se você vai fazer um high school, se você vai fazer um curso de inglês Se você vai fazer um mestrado, uma pós-graduação Separe aí todos os seus documentos, tudo certinho Se tiver que apostilar pelo raia Se tiver que reconhecer firma Se tiver que, enfim, tudo aquilo que tem que fazer de documentação Já vai adiantando isso, tá gente? Porque é caro, leva tempo Então é melhor você já adiantar isso, tá? Então, separe todos os documentos Verifique o visto Se você precisa de visto pra entrar naquele país O visto é tirado antes O visto é tirado depois lá no país Quais são os documentos necessários pra tirar o visto? Já procura isso Já entra em contato com o consulado, tá? Do país que você vai no Brasil E já começa a dar entrada na documentação de visto Que é a parte mais chata, mais burocrática Mas é a principal e é essencial pra você sair do país E fazer um intercâmbio, fazer um estudo, enfim Então você tem que saber aí qual é o tipo de visto que você precisa Quais são as documentações e já dar entrada É importante também você já separar seus documentos pessoais do Brasil Tá? Que pode ser que você precise também lá no exterior É sempre bom, eu gosto Além do passaporte, eu sempre ando comigo Com minha identidade brasileira Com meu CPF, meu título de diretor também Fica aqui comigo Caso eu precise, tá? Eu acho importante também você separar seus documentos brasileiros Não só isso, mas também em termos de diploma De histórico escolar De certificado de curso, de língua Então deixa tudo separadinho numa pastinha Pra você levar também, tá? E uma outra coisa, gente Que é muito importante Que muitas pessoas não dão importância Mas que sim, é obrigatório E da maioria dos países, tá? Eu fiz um post falando sobre isso, tá? Um vídeo também vai ao ar Se ainda não, se foi ao ar Eu deixo aqui linkado Se não, já vai ao ar nos próximos dias Que é sobre seguro viagem É obrigatório ou não, gente? Precisa ou não? Sim, gente Na maioria dos países Precisa de seguro viagem É obrigatório Mesmo aqueles que não seja obrigatório É essencial E eu super recomendo você ter Porque é uma segurança, gente Que não tem explicação Você vai sair do seu país Você vai pra um outro lugar Você não sabe se O sistema de saúde lá é bom Se o sistema de saúde lá funciona Se é caro Você pode gastar fortuna Você imagina se você tem um acidente de carro Deus me livre Mas que você precisa ir pro hospital Precisa ser internado Operado A fortuna que eu não tenho que pagar Se você tem o seguro saúde Normalmente não é muito caro E é um investimento pra sua saúde Não só pra casos de acidente Mas enfermidades normais Que você possa ter Ou remédios que você tenha que comprar Mesmo em relação a mala A extravia Ou se Deus me livre Aconteceu alguma coisa De morrer também no exterior Gente, isso é mais comum Do que vocês imaginem Teve um caso de uma francesa Que morreu no voo Dormindo No voo pra França Então É complicado Ela não tinha seguro O que aconteceu A família não tinha dinheiro Pra trazer o corpo Que é caríssimo Então Esses seguros normalmente cobrem Então você tem que sempre pensar nisso Pensar na sua segurança no país E também na sua família Se Deus me livre Aconteceu alguma coisa com você Como que vai ser pra juntar uma grana Pra, né Resolver as burocracias médicas Aí no país exterior Então É muito importante Você ter um seguro viagem, tá Se você vai viajar Ou fazer intercâmbio Ou viajar E tiver interesse Em um seguro viagem Querer entender um pouco melhor Tá Ou quiser uma cotação Fala comigo Me mande um e-mail Vou deixar aqui embaixo meu e-mail, tá Eu trabalho com a GTA Eu tenho uma parceria com a GTA Tá Tem empresas maravilhosas É uma empresa muito boa Muito conceituada A maioria das intercambistas compram com ele Tem outras empresas também Tem umas duas empresas aí Que estão sempre competindo aí no mundo do intercâmbio A GTA uma delas Eu gosto bastante Inclusive eu tive Quando eu fui lá na Irlanda, tá Era uma das que eu tinha Então eu acho muito importante Se você quiser Só me deixar um e-mail Que eu te explico direitinho Te mandando a cotação e tudo mais, tá Mas voltando aqui no nosso vídeo Planejamento Depois de separar toda essa situação aí É bom que você veja A quantidade de dinheiro que você vai levar Primeiramente tem que ver Se tem algum mínimo de dinheiro Necessário Pra você poder tirar o seu visto, né No país Ou que você tenha que entrar Separe uma grana pra levar em dinheiro Acho muito importante Ter uma determinada quantidade em cash na mão, tá Não tudo, né Porque dependendo da quantidade que você vai levar Muito dinheiro e na mão também é um pouco perigoso Então você pode levar também em VTM Visa Travel Money Ou também se você tiver já uma conta No exterior Ou não Se você quiser de repente levar só Um pouquinho no VTM E de repente levar um pouquinho em mãos Espera chegar no país Abrir uma conta no país E depois também Usem o TransferWise, gente Eu, sério Já tenho uns dois anos ou mais Acho que desde que eu fui pra Irlanda Acho que desde meu primeiro ano Que eu uso o TransferWise Eu já fiz assim mais de cinco Muito mais Muito mais de cinco transações De TransferWise Porque eu realmente gosto muito É uma É uma economia É uma praticidade Eu realmente Agora minha mãe tá vindo A gente já fez a transferência E durante Em três dias O dinheiro já vai estar na minha conta Aqui em Portugal Então é super fácil É super prático E A taxa é bem menor do que a do banco Eu senti uma super diferença Ela trocou uma quantidade Na Na casa de câmbio E eu falei Mãe, não troca tudo Porque vai sair muito caro E também não queria que ela trouxesse Também muito dinheiro em mãos Então ela trocou uma Uma pequena quantidade em mãos E o restante Ela fez a transferência Pelo TransferWise Pra minha conta aqui em Portugal Ela pagou super barato Tá Inclusive Quem quiser Transferir pelo TransferWise Até quinhentos dólares E usar o meu link Que eu vou deixar aqui embaixo Não paga A taxa da primeira transação Tá Então o que é muito bom Você vai pagar o dinheiro limpinho Sem a taxa da TransferWise Se você quiser só clicar aqui Então eu já usei Minha mãe também já usou TransferWise Ela também gosta Ela até me perguntou Mas o que é isso? Mas o que é TransferWise Minha filha? Falei Mãe, é a maneira fácil Rápida E mais barata De trazer o dinheiro Do Brasil Pra Portugal Falei isso Ela já entendeu Já aceitou E ponto O dinheiro dela Já vai chegar aqui em Portugal Pra quando ela chegar E tá tudo certinho Então é isso Tenha o dinheiro em mãos Tenha o dinheiro no Visor Travel Money Chega no Brasil Abra uma conta bancária Se você vai ficar pelo menos 6 meses no país Eu recomendo que abra uma conta bancária Porque é muito mais fácil Pra você Pra você viver aqui Tanto pra você receber dinheiro Quanto pra você fazer pagamento Pra você fazer transferências Ter uma conta aqui na Europa É muito bom Então se você vai estudar mais 6 meses Você pode fazer o pedido da sua conta Então eu sempre recomendo ter uma conta aqui na Europa Eu tenho duas contas aqui em Portugal E eu tenho uma conta na Irlanda Eu não fecho Porque eu acho muito importante E sempre que eu faço transferências Às vezes eu envio pra uma conta Às vezes eu envio pra outra Enfim Eu acho super cômodo E eu acho que realmente vale a pena Aqui de Portugal Eu tô pensando em fechar uma Mais pra frente Pra também não ficar com duas em Portugal Mas a minha da Irlanda Eu continuo E eu super gosto Eu não pago taxa nenhuma Porque a minha conta é de estudante Normalmente se você abre uma conta de estudante Você não tem custo de manutenção Que é muito bom Claro, se você tiver várias contas Com vários custos de manutenção Não vale a pena Mas se você não tem Custo de manutenção Se você faz uma conta de estudante E não tem Esse custo de manutenção Vale a pena sim Abrir a conta Se informa Vai no banco Quais são os documentos necessários Pra você poder abrir, tá? Bom, tudo isso que eu tô falando É levando em conta Que você já sabe Pra onde você vai, né? Se é o caso de você não saber Pra onde você vai A primeira coisa que eu indico É entrar no meu blog Trismolacapelomundo.com Lá eu tenho alguns posts De alguns países De algumas viagens minhas Ou mesmo procura no Google No geral, né? O modo de vida dos países O clima É muito importante você saber, né gente? Mais ou menos Como é a vivência naquele país Naquela cidade Pra poder ver Se você realmente vai se acostumar Se é o seu estilo de vida Né? Por exemplo, a Irlanda É um país muito cinza É um país que chove muito É um país que faz muito frio Se você realmente é uma pessoa Que tem a propensão A ficar muito triste Nesse tipo de clima Se é uma pessoa que você odeia Você nunca sai de casa Quando chove Então imagina Você na Irlanda Vai ser um horror, né? Então tente procurar informações E se certificar muito bem Daquele país E daquela cidade Que você vai Não só em relação a gostos Como também em relação Ao financeiro, né? O custo de vida Verifica o custo de vida Daquele país Daquela cidade Às vezes é uma cidade Um pouquinho mais distante Tem um custo de vida menor E de repente a distância Nem é tanto Compensa pegar um transporte Então veja tudo isso Pra poder fazer a melhor escolha E também pra poder economizar Aí no seu intercâmbio Eu recomendo um site Vou colocar aqui embaixo É o Nambel.com É um site que tem assim A métrica, a base Do custo de vida De várias cidades pelo mundo Gente É muito bom É muito legal esse site De vez em quando eu entro Pra poder ver Quando eu vou viajar Então entra nesse site Dê uma pesquisada Se você está na dúvida Por exemplo Entre Dublin Cork Por exemplo Entra lá Entra nas duas cidades Veja mais ou menos A média de hospedagem De aluguel de casa De alimentação De transporte Esse tipo de coisa Pra você poder fazer aí A comparação E ver qual cidade Vale mais a pena Então eu recomendo Esse site Nambel.com A outra coisa Eu recomendo Aja vindo Com uma acomodação Já pré-definida Pra pelo menos Três semanas Um mês Tá gente Alugar não é uma coisa fácil Uma coisa que você tem Que pesquisar bastante Pra poder ver localização Pra poder ver preço Pra poder ver Se é realmente A casa que você gosta Isso leva tempo Não é de um dia Pro outro Sabe Pode ser que seja Você vai numa época Que tenha um pouco Mais de concorrência É porque todos Estão indo pra estudar Principalmente se você vai estudar Se você vai início de período Tem um monte de gente Procurando casa também Então pode levar Um pouquinho mais de tempo Então eu sempre recomendo Vá com pelo menos Um mês aí De acomodação Já definida Seja em um hostel Seja em um Airbnb Seja Sei lá Você mesmo Uma casa de uma pessoa Que você encontrou No OLX Enfim Procure uma acomodação Já reserve Ou com a sua agência De intercâmbio No caso também Que é importante Mas reserve pelo menos Um mês Pra você também Não ter surpresas Não ter que sair Correndo Pegar qualquer porcaria Pela frente Porque você não teve tempo De se programar E de achar Uma coisa melhor Então é melhor você De repente Pagar um pouquinho mais Mas pra ter um lugarzinho Pra ficar um mês E depois procurar com calma A sua casa Do que você ir com uma semana Ter que correr E aceitar qualquer coisa Que vem pra frente Depois ter que ficar um tempo Naquela casa Que nem era Que você queria Então por favor Verifique isso Pesquise bastante E já vá pelo menos Com um mês De acomodação Garantida E a minha última dica É Vá com pelo menos O básico Da língua Do idioma local Do país Que você vai Gente É muito importante Porque pra você se virar Em um país Diferente E não saber nada Da língua É muito difícil É muito difícil Então assim Estude um pouquinho antes Entre em um curso De repente Faça um curso online Veja vídeos no Youtube Pegue expressões típicas Sabe Do seu dia a dia Ah Como que eu faço Pra chegar no lugar tal Ah Como eu faço Pra pegar o ônibus tal Coisas assim Mais básicas Que você usa no dia a dia Ah Quanto é isso Sabe Pra você conseguir Pelo menos se virar Nos primeiros dias Até claro Obviamente que você vai Com o tempo Pegando Se acostumando E aprendendo Mas é muito importante Você pelo menos ir Com uma base aí Da língua Seja inglês Seja alemão Seja espanhol Enfim O que você escolher Pelo menos o básico Pra se virar aí no início Não ser tão difícil Porque a adaptação A um novo país Já é difícil né E você se adaptar Ainda Ficar completamente perdido Na língua É pior ainda Tá bom gente Então essas foram As minhas dicas aí Pra você que quer estudar Fora do Brasil Na Europa Na América Na Ásia Enfim Pra onde você quiser É claro Que tem muitas outras dicas Tem muito mais outras coisas Que você precisa prestar atenção Mas eu acho que pra mim Essas são as dicas Essenciais São as principais Pra você Ir morar fora Tá bom Passar um tempo fora Estudar Seja um mês Um ano Um ano que seja Mas sempre tem que se planejar Sempre faz tudo Com muita cautela Com muita precaução Pra o seu sonho Não virar um pesadelo E dar tudo certo Mas também vá com fé Vá com esperança Com positividade Vá com o coração aberto Pra poder aprender Pra poder viver a experiência Que eu tenho certeza Que eu sempre falo O intercâmbio O estudar fora O morar fora É com certeza A melhor época Da nossa vida É um aprendizado assim Sem igual Eu tenho certeza Que vai ser igual Pra você Tá bom Dê um joinha no vídeo Se inscreva no canal Um grande beijo Até o próximo vídeo Tchau E aí 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 E aí